Finalmente chegou o grande dia, a realização do nosso grande sonho e o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. E esse elo que selamos hoje será eterno, pois foi abençoado por Deus. E a própria palavra de Deus diz, e acima de tudo tem um amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor é o elo perfeito. Leonardo Roberto, acredito que não seja apenas os votos para você, mas sim um testemunho para Deus. Desde que te conheci, meu mundo mudou. Você me ajudou a se tornar uma pessoa melhor. Você é totalmente diferente de mim. Você, um turbilhão de emoções, me ajudou a enxergar o melhor de mim. Você me ensinou muitas coisas, é perfeito e me completa o seu jeito de ser. Obrigado por sempre ser a minha maior incentivadora. Me fazer sonhar, olhar para o futuro e ter esperanças. O seu jeitinho de ter cuidado e carinho em cada detalhe, por se preocupar comigo e com a gente. Eu amo o seu jeito espontâneo de ser, a sua sinceridade diária. Amo as suas qualidades, amo os seus defeitos também, Pois eles fazem você se tornar uma pessoa maravilhosa, de personalidade forte que é. E o amor é isso. É uma construção diária. E hoje, vou te contar um segredo. Em minhas orações, fazia uma listinha de algumas características que gostaria que o homem da minha vida tivesse. E hoje, nesse dia tão especial, vou te contar algumas delas. Pedia que Deus me presenteasse com alguém que fosse loiro ou ruivo. E ele foi lá e me deu você, com o cabelo loiro e a barba ruiva. Combinação perfeita. Gostaria que o meu esposo entendesse a minha profissão, principalmente os meus horários malucos. E ele foi lá e me deu você, com a mesma profissão e com os horários mais estranhos que os meus. Sei que fui exigente demais com ele, mas também pedi que se pudesse, o meu marido tivesse com a mesma inicial da letra L. E tivesse, se não fosse abusar muito, nome composto. E ele foi lá, muito bondoso comigo, me deu você, Leonardo Roberto. E assim a gente pode continuar com a letra L no nome dos nossos filhos. E hoje, por meio desses votos, faço clara a minha intenção de passar o resto da minha vida com você. Eu sinto mais do que te amo. Você é a resposta das minhas orações. Deus foi muito bom comigo, me deu mais do que eu pedi e muito mais do que eu mereci. Agradeço a ele todos os dias por ser você. Sinto mais do que te amo, Senhor Leão.